Durante quatro meses do ano passado, os dois carros da família do Ricardo praticamente não saíram da garagem. Eu, minha esposa e as crianças sem contato com os familiares e o que poderia fazer de pedido, delivery, a gente fazia e o carro ficava sempre parado na garagem. A pandemia foi o motivo que fez com que o consumo de combustíveis no Brasil no ano passado tivesse a menor taxa desde 2012. A gasolina teve uma redução no consumo de pouco mais de 6%. A queda na venda do etanol foi maior ainda, quase 15%. Segundo empresários do setor, o problema foi mais grave no início da pandemia. Tivemos uma queda muito expressiva, principalmente no mês de março e abril, onde houve uma intensidade maior no sustentamento social e o pessoal ficar em casa. A queda só não foi ainda maior porque o principal combustível consumido no Brasil, o diesel, teve ligeira alta, impulsionado pela safra recorde no campo. A boa notícia é que para este ano o setor registra aumento no consumo na comparação com janeiro de 2020, mais 1,8%. Na casa do Ricardo, o gasto com combustível já chegou a cerca de 80% do que era antes da pandemia, mas isso não quer dizer que ele tenha economizado. Em relação ao ano passado, o volume de combustível que eu estou consumindo é menor, mas com essa alta no valor da gasolina, então acaba que o valor que eu estou pagando no final do mês é praticamente o mesmo.